Ela era lá da Barra, ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquema Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina sonda Essa menina sonda Enquanto ele dormia mal, ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina sonda Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina sonda Essa menina sonda Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina sonda Essa menina sonda Ah, 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 ah Aquarema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ria Mesmo levando perdida, ele não desistia Que era, ah, 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 ah Essa menina sonda, ah, 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 ah Apaixonar, logo ele vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta